E aí, lutei, fui campeão brasileiro e tal, e tava preparando pra estrear no M&M, a Rodrigo estreou, e eu falo, meu irmão, do cacete, vem comigo. Não ganhe dinheiro agora. Não ganhe dinheiro. Chega de dureza. E tu, cara? Porque dele eu já ouvi, mas e de tu, como é que surgiu esse amor aí por sair na porrada com os outros? Eu acho que foi as brigas ali em casa. Brincando, a gente, no começo ali do judô, minha mãe começou a botar a gente no judô, acho que bem novo, acho, 4 anos de idade. Sempre juntos. Sempre juntos. E a gente ia pros campeonatos. Aí umas vezes vão ganhar, outros ganhando. Então, aí a gente tinha esse negócio de ser competitivo. E aí foi crescendo nesse meio da competição, o Rodrigo começou a fazer MMA. Foi, numa época, eu fui fazer faculdade no Rio, competi no jiu-jitsu, e o Rodrigo foi pros Estados Unidos. O garotão, 18 anos, naquela, assim, vai fazer faculdade e tal. Eu falei, boa, vou ali, vou pro Rio, competi. A galera era bolsista da gama filho, dava bolsista pelo jiu-jitsu. Eu competia pelo jiu-jitsu. Você vai lá em piedade? Vai lá na piedade. Fazer direito pelo jiu-jitsu. E aí, lutei, fui campeão brateleiro e tal, e tava preparando pra estrear na MMA. O Rodrigo estreou. Falei, meu irmão, do cacete, vem comigo. Vamos ganhar dinheiro agora. Vamos ganhar dinheiro. Chega de dureza. Aí, cara, a gente tinha um Uno. Uno azul, me lembro do Unozinho, cara. Aí, o Rodrigo chegou, chegou do Japão. A gente era tão duro que o Uno andava sem gasolina, velho. É o único carro que ainda tava com o ponteiro colado ali, meu irmão. Mas só não subia a ladeira. Talvez subia a ladeira e ele parava. Então, tem ladeira? Não, o Uno vai. A gente saía de Salvador pro Rio de Janeiro pra lutar um campeonato de Uno, meu irmão. Desse dia sem ar-condicionado. Porra! Guerra total. Chegava a lutar e voltava. Mais de 20 reais pro Rio, cara. Bom, chegava no dia da competição, lutava e voltava. Aí, o Rodrigo chegou do nada. Porra, já ganhou a primeira luta. Porra, vamos trocar de carro. Comprou uma Hilux. Caralho! Aí, meu irmão, né? Já foi aquela diferença, né? Foi eu estar no torneio no Japão e ganhei 280 mil dólares. Que caralho! Caralho! Do Uno! Do Uno! Eu encontrei o Rogério, indo pra faculdade. O Rogério fazia estágio de direito. E aí, no Maracanã, você vai, né? No Maracanã era o lugar que o Rogério saiu do centro. Ele ia pra faculdade ali, pra Piedade, né? Ali perto do Grajaú, naquela área ali. Ia pro Grajaú treinar. E eu parei o carro na rua, parei uma Hilux. E o Rogério, no Uno, sem ar-condicionado, de terno, suando. Eu falei, Rogério, vira pra cá. Vem comigo. Vem comigo. Que eu tenho uma luta pra você. A gente ligou pra empresário. Nesse dia, é verdade, eu já treinava pra caramba. E aí, o Rodrigo ligou pra empresário. Pô, e aquela luta, vamos fechar, deu uma pressão. Pegamos a luta, sei lá, um mês depois eu treinei. Ah, é? E aí, tranquei a faculdade. Acho que faltava um período. E nunca mais se formou, foda-se. Nunca mais e tal. Depois a Gama Filha até acabou. A Gama Filha acabou, é. E o que passou, notamente, nessa época, assim, pra você desistir da faculdade e tentar o sonho da luta mesmo, assim, lá fora? Tipo, eu volto depois. Eu volto depois. Falar assim, né? Vou trancar aqui e tal. Mas tu tinha esse sonho mesmo ou tu viu a oportunidade de se abrir pra você? Porque, assim, o teu irmão chegou... Não, a gente sempre foi lutador, né, Rodrigo? É. Lutava, lutava. Fui campeão. Fui vice-campeão mundial. Fui campeão brasileiro de jiu-jitsu. Vice-campeão mundial com que idade? Ah, 17, 18, 18. Caralho! E o Rodrigão já foi pros Estados Unidos, naquela ali, sem engano, e a gente, né, tava na... Pô, vamos lutar e vendo o Royce Guedes, bem naquela época o Royce Guedes, que o UFC 3 levantou um check-in de 50 mil dólares. E aí, porra, o negócio ali tem um... Dá pra... Tem uma profissão, né? Tem uma profissão, legal e tal. E aí, porra, o negócio ali tem um...